Salve rapaziada aqui souber só vão com nós E eu to do jeito que O Zé F neighbourhood não gosta Em chapinho poi c'estate pra isso de meo Em chapinho poi c'estate pra isso de meo E dá um close nas tato, presta atenção no meu sorriso Olha bem pra minha praia e vê se aqui tem algum Seja a pincade é músico, moleque é nossa Vamos no toque da beira, bem onde passa a chama Atenção e vai malandro sem canção Tô disposto pra coro, vamos com o coração dele em cima Se que o mundo dá volta e quem roda é o só se não Se onde o crime reside, nem por isso eu tô lá Não faz de um porro pra mim, aqui a quebrada não para Violendo J.B. ela joga na minha cara Tirando e ronetear, e se a saca maluca Se não gosta é o 9-0, mas aqui no toque é Se não gosta é o 9-0, mas aqui no toque é E eu tô do jeito que o Zé Pobin não gosta E eu tô do jeito que o Zé Pobin não gosta E já vi outro rote sem matar, tô de velha A internet dele sem chegar E eu tô do jeito que o Zé Pobin não gosta E eu tô do jeito que o Zé Pobin não gosta Só que rapaziada, pra mim vocês vão foda Tamo junto, eu e se bagão Agradece pela faria E quem tem muita fé em Deus, talvez vai parar de ouvir Que o povo vai embora abençoado Agradece, irmão Todo sucesso do mundo pra você Satisfação, aí Geraldo tá presente, faz barulho pro Tiaguinho da CV Aí, porra É o seguinte Prepa gravar no meu aí Que eu vou fazer um snap com todo mundo que tá presente Porque vocês são foda, hein, caro Aí, já aquece o pontinho Você tá aquecendo? Põe na câmera, na câmera é melhor Na câmera A gente não já tá presente Os melhores sucessos estão lá Se inscreve no canal Se inscreve lá que tem muita e muita coisa pra ver Tá gravando já? Tá gravando? É o seguinte Geraldo tá presente aí Coloca as duas mãos pro outro aí na mobilidade Aponta os furos lá pra cima lá Agora é o seguinte Faz barulho nessa porra Filma o camarote Filma todo mundo Não esquece de ninguém Aê Atividade, coletividade Na loja Porra que eu tô saindo do rosto Fica aberto com os dados Fiz a triste eles voltar De algum pior Vai perguntar Averiguar E te levar Fulgor Se o cara é treinado Se a ti um cara não fala Que vai não fluar Eu tava na porra No momento errado Vamos lá Vamos lá Eu fui liberado E voltei pro outro lado Totalmente E voltei pro outro lado Já fui na tiba Caso eu que da tiba De velho O que tá que solveu A tia caiu O alavado Se tenta matar Vamos lá E tipo Crazy O que é de nossa louva E tipo Mas se a barra E tipo Tudo É E tipo Mas não vou nascer Vindo para o barulho Só os maloqueiros Maloqueiros que tá presente Que gostou do show de maloca Faz barulho nessa porra Jesus abençoe a caminhada de todos vocês Jesus abençoe a caminhada de todos vocês